Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Fala galera, aqui é o Ana Aria e hoje estou aqui para trazer um gameplay de Gundemonium Recollection que no caso é um jogo que eu comprei esse domingo agora na Steam o jogo está por 7 pratos ele é um Shadow Map horizontal o jogo tem a opção de escolher duas trilhas como no Luiz 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 Esqueci o nome do jogo que eu mesmo comprei ele tem a opção de escolher a trilha original do jogo ou uma trilha rearranjada essa aí é a trilha normal e agora vamos aí acompanhar o gameplay eu vou tentar ir até o final do jogo não vou falar muito no caso conseguir algum arquivo e bora não não antes de largar de uma narração vou avisando aí no caso que o como ele pertence ele tem aquelas coisas de hitbox até na linha que no caso é a personagem no caso esse coração que vocês estão vendo no personagem é a hitbox qualquer outra parte do corpo do personagem pode ser atingido menos essa parte que ele vai perder o life beleza então quem curtir o vídeo pode dar um joinha o que a gente chama pode dar um joinha também e agora vamos em frente até o final ou quem sabe não né vamos lá e quem quiser me adicionar na steam pode adicionar aqui o o underlineja box e o o o o Tchau! 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 Abertura 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 Vamos lá. Vamos lá.